Fala rapaziada, começando mais vídeo pra vocês aí, ó Estamos aqui novamente no Vasquinho Só com... Olha com quem a gente tá soltando aqui pra hoje aí, ó Jorge apareceu, rapaziada Apareceu aí, amanhã a gente vai tá indo no festival muito bom lá em Matias de Barbosa Resolvi trazer um vídeozinho hoje aí pra vocês aqui do Vasquinho Já tive que descer, aproveitei pra trazer carretilha, pipa, linha Trouxe a carretilha pro Jorge soltar aí também E vamos que vamos, rapaziada Vai deixando o like no vídeo pra dar aquela moral de sempre Vamos ver se o Jorge tá cortando ou tá voando, como é que tá a situação dele hoje Mano, aqui a gente é um amigo de ninguém Vai rapaziada, um peixinho aqui, tô Já cortei, cortei sete pipa com esse peixinho aqui, ó Rapaziada, eu tô de pó de marte O Jorge tá com outra linhazinha aí De xepa que já me prestou Aí, isoladão, tá vendo lá, ó É daqui, ó, daqui do outro lado aqui, ó Não sei, mano É do coroa, velho, é do coroa, Jorge Ó, melinha, 200 nó, só daqui até ali Ó, a rosinha lá também, atravessada Mas daí é pra te chamar no braço, filho Eu vou lá naquele tiozão lá daqui a pouco, mano Só da marlinha Tiozão achando que eu não tô vendo, ó Aí, já, aí, roda, arrancou pra dentro Cortou, não tem inteiro, mané Tiozão não tá de bobeira não, Jorge, viu Cortou, mano Pô, tiozão mirou certinho na minha bolota do cabresto, mano Tentei dar arrancão depois, não deu não Inverga o mês, ó Bastante mesmo pra pipa dar como Vou dar muito É, pode ser que chebre mesmo Ih, não vai levar não, Jorge Aqui em cima, aqui em cima Ele vai querer vir agora com o bicho, ó E o outro lá parando Toma Segura, filho Toma Toma Vem me medindo meu cabresto mesmo Pra ficar esperto, filho Pô, Jorge, mas vai na moral, pô Aquele peito pra demorar até virar Assim, na hora que virou, pô, vá, pô De esquerda tá afiado, filho Ó, cuidado aqui, Jorge Cortamos esse cara daqui de trás Aqui, eu cortei esse cara daqui de trás Vai vir igual um bicho, ó E o murcho tá vindo? Por quanto? E aí? Bateu Cortei Tá cheio de linha, Jorge Tá com medo ele? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só bateu Só bateu Só Bora, bora, filho Vem, medroso Não dá, mano Vai, mira meu cabresto, melhor Vai, jocarte levantando Vou pegar ele, mano Toma Aquele ele tava pedindo, né Acabou a pipa da frente Ai, vai daí, vai daí, vai daí Ela pegou Tem aquele tiozão lá, filho Vou pegar ele ainda, tá vendo? Tá isolado lá Vermelho é dele, Jorge Estourou Ah, não Estanquei na mão Estanquei na mão Peraí, peraí, peraí Devolve aí, devolve aí, menor Pode eu ver, menor Estanquei Estou gravando Valeu, menor Valeu, tirou o âmbio Estanquei, rapaziada Que bem que você sentiu A sensação esquisita Na hora que eu derrancão É, mas capaz de cortar mesmo Aí, já te pegando na boa Cadê esse moleque, mano Tem que achar ele, mano Achei Achei Já era, filho Esquece É que ele parece que Ele cortou ele na mão, mano Aí, eu vi um cara aqui Descendo a mão aqui, Jean Já voou Antes do arrancão E ela foi pra quem? Peguei na minha dele Peguei Pô, mas o dele Uma era a outra Achei tipo aqui em cima, mano Ah, eu murchei vindo aí, Jean Ah, ele passou o cara aqui, Jean Ele passou o cara aqui, ó Cheio de linha Se intromete aqui, Jean Na esquerda aqui, ó Corta quem entra na frente, mano Tá cheio de linha Deixa os outros pra parar, ó Joga no meio da linha dele aqui, ó Ele vai parar Ah, ele parou aqui, ó Tá vendo a linha dele aqui em cima, Jean Não deixa a X, não, filho Deixa ele virar pra cima Daí ele pra cima Tu pega ele Caraca, tá aí O pau tá aqui Ah, é amarelo, Jean Cheio de linha aqui Ele já parou Ah, agora, agora Pega ele, Jean Foi, foi, ajudou Agora dá pra pegar Boa, Jean Quebrou ele Ah, Zuzia Já era Tá indo em boluca Ó o pau quebrado aqui do lado Murcha vai voar, ó Falei Falei Parou, parou Aí, ó Arre, arre ali, arre ali Cheio peraço Os caras que laçando Fica de olho Fica de barco que eu vou tentar pegar Ah, a murcha Cheio de linha Ah, a murcha Cheio de linha aqui Aqui, ó Aqui, a linha dela Aqui, a linha dela Aqui, ó Aí, ó A Jazz vai pegar Jorge passou Nossa, filão Arraia, mano Que susto, mano Tá maluco Quero que ele murcha lá, mano Ah, o moleque correndo De vermelho, eu acho O moleque tá pronto pra correr Vou tentar pegar ele daqui a pouco Tá cheio de linha, mano Sai fora disso Olha o murcha, Joa Olha o murcha, Joa A cheia dele já era Ninguém pegou, Joa Cheio de linha Foi embora Foi embora O cara lá parou Parou, mas foi junto Caralho, já voei, mano Cai, não Estanquei cheio de linha, mano Estanquei cheio de linha, cara Que isso, mano Aí, aqui mesmo Lotado, meu irmão Não é possível, velho Pô, foi com muita linha Muita linha Olha lá O moleque vai tirar onda Vai ficar com linha boa agora Olha, Joa Cortando Olha, Joa Não tá bobo não, filho Tá, ué Aí, Joa, agora Acabou que eu boto do Free Fire, mano Vou botar isso aqui Já tá com cabrecho Já tá até com rabiola Tá com rabiola e cabrecho, mano Olha Valeu Valeu Aqui já tá pronta, rapaziada É, rapaziada Essa daqui também já cortei alguma, mano Tava lá do que o Samão soltando com essa Tá, rapaziada Vai ficar rogues? Vai ficar rogues Vai ficar rogues Já era, já vai pegar ele A hora dele vai chegar, filho A hora dele vai chegar Deixa eu cortar essa aqui, peraí Falei que ia cortar, cortei, mano Caraca, o maluco quebrou o murcho Agora é lindo, hein Meu Deus do céu Mano, vai acabar com a vida desse moleque Aqui agora, ó Ah, já bati Dei mole, rapaziada Aí, Jorge Já parou na linha, tchau O chepeiro, velho Aqui, ó É teu pai? Quem? Meu pai, aí, Jorge Ih, deu ruim Agora deu ruim Olha o mochê voado, mané Tô de menos já, mano Esquece, filho Esquece Ih, ah, aqui dando mole, mano Ih, eu dando bobeira aqui Como é que vem na minha mão Cheio de maldade, mano Aquele cara lá de trás dele Cheia Da DJ Ai, agora vai dar um x maneiro, hein, Jim Cortei Minha pipa acerrou tudo Minha pipa tá de lado Nem eu sabia Só puxei Virou Aí, vai virar uma toalhinha Agora vou quebrar ele aqui, Jim, ó Cortei Ah, mas eu cortei, mano Cortei Olha lá, minha pipa lá Olha lá, minha pipa lá Saiu, saiu, saiu Vou acabar com esse moleque também Vou dar um pé de paneiro de muxo, ó Ó Ah, minha pipa deu ruim Agarrou minha carretilha Carretilha agarrou, mano Na hora que ia virar a pipa, Jim Vou lá no coco dele agora Cortei Cortei, lotado Minha pipa deu um pane pra lá, filho Agarrou na carretilha Eu falei, meu, não vou voltar não Tá agarrando, cara Que porrada Cortei Cortei na mão E olha esse cara aqui Olha esse cara aqui Olha esse cara aqui, ó Segura, filho Caraca, tá agarrou de quê, cara? Sai atrás de mim, mano Sai atrás de mim, mano Não tentei, mano Já volto aqui na raia, minha mãe Esquece, filho Vem, muxa Vem, muxa Vem, muxa Só bateu Tá maluco, filho Toma Ih, o moleque vai me cortar aqui Agarrou no fio Ah, eu vou deixar assim Ainda vou cortar três assim Agarrada Ó, moleque Ó, rosinha Ó, rosinha Cortei Com a linha agarrada, mano Ainda vai sair, minha vipo ainda Eu tô levando o fio O problema é esse, cara Que a nossa linha não é pra puxar, não, filho E o cara vindo aqui Vai cortar aqui, ó Esse moleque tá pedindo, não tá? Tá pedindo aqui, ó Ah, não Bateu, ele voou Ele voou pra mim Vem puxando, vem puxando Não, eu não vi tua linha, cara O tapio tá muito isolado Eu não vi É, rapaziada Então é isso daí Deixa o like no vídeo aí Se vocês curtiram esse videozinho O videozinho top aqui do Vasquim Preparação pra amanhã, né? Porque a mão pauta quebrar Cortei três pipas Quero ver amanhã, rapaziada É mais que o bicho vai pegar Enfim, usamos aí a Podmart Linha 10 Muito boa Duas passadas É isso daí Deixa o like, tamo junto Até o próximo vídeo